Olha só, depois que meu amigo começou a jogar esse jogo, eu basicamente criei uma espécie de rivalidade com ele, aonde eu basicamente acabei, né, como eu posso explicar assim, criando uma intriga com ele, né, sem ele saber, é claro, aonde ele acabou pegando mais level do que eu, porque eu dei uma parada e agora eu decidi voltar e, mano, dar uma brincada aí com ele também. E, cara, isso daqui, é, start, tícaras e embush, torneio dos campeões, caçadores de fruta, tem isso aqui que eu não faço a mínima ideia do que é, inclusive, mano, eu até hoje não peguei fruta, eu queria muito poder ver se, tipo, eu encontrava uma fruta hoje, é, enfim, ó, tem um baúzinho aqui, é, eu tenho que ver como é que pega fruta, porque, tipo, ó, até hoje, mano, até hoje eu não peguei uma fruta, né, Inclusive, ele disse pra mim que já tem duas, né, só eu aí, que eu não tenho nenhuma, cara, ó, eu sou uma, eu sou uma vergonha, né, mano, eu sou uma vergonha, tipo, eu vou achar, o problema é que, tipo assim, a fruta, eu não sei como eu procuraria e de que, ah, tem um dojo aqui, ó, o que é isso aqui? Nossa, um trilhão de força pra gente, caramba! Isso aqui é secreto? Ah, não, isso aqui tem, eu acho que isso aqui deve ser algo novo, enfim, mano, eu tenho a missão ali de upar 100 bilhões de chakras, 100 bilhões de durabilidade, 100 bilhões de espada, 100 bilhões de força, enfim, é, eu vou deixar num que fica a FK agora por enquanto, né, por que que eu vou deixar a FK? Porque, mano, eu deixo ali farmandinho, bonitinho, e depois a espada, que eu, tipo, tenho que ficar batendo independente do lugar que eu esteja, aí eu venho e vou vir e vou fazer bonitinho, né, porque, tipo assim, aí eu vou andando e procurando a fruta, né, essa é a minha ideia. Agora eu tenho que vir aqui, porque o novo lugar de eu upar ali o meu chakra é no, opa, é no, é no barco do Milhawk. Eu tô indo pro lugar certo? É pra cá. Então vamos lá, é pro barquinho do Milhawk ali, vamos upar, pegar 100 bilhões, meu Deus do céu, mano, 100 bilhões é muita coisa. Nossa senhora, você tá vendo a cara de derrota do homem? É porque eu tive que dormir, cara, eu não imaginei que eu demoraria tanto pra poder, tipo assim, basicamente terminar tudo isso daqui. Ah, é que não tá mostrando pra vocês, né, mas aqui, ó, vocês podem ver que eu precisava pegar 100... Cara, isso aqui poderia dar uma ajeitada, né, porque daí, tipo, tem lugar que eu quero deixar a câmera, né, e daí assim, né, 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 mas, ó, Eu precisei de 100 bilhões de chakra, 100 bilhões de durabilidade, 100 bilhões de espada e 100 bilhões de força. Eu precisei de tudo isso que vocês viram, né. Olha, eu acho que por enquanto o lugarzinho melhor que a gente pode deixar é aqui, e cara, eu deixei durante a madrugada o pano espada, e foi pra 137 bilhões, cara, não foi tão, tanto assim não, tá, é, ficaram aqui mais ou menos, Porque eu não fui, tipo, eu não dormi tanto tempo, porque eu quis acordar mais cedinho hoje, mas ficou 4 horas farmando, mas eu consegui, tá. Então aqui tem força, tem espada, tem tudo. Cara, eu peguei um money aqui, então acho que eu vou dar uma upada, é, vou dar uma igualada em todas essas coisas aqui, ó. E pronto, é, tá tudo agora com 4 mil ali de multiplicador, é, na loja isso aqui provavelmente é pra mim pegar, e agora eu posso, Ah, eu posso vir aqui também pegar isso daqui, né, e cara, olha quanto eu já tô, eu tô quase chegando aos trilhões, né, mano. Daqui a pouco a gente consegue chegar, mas o que é mais interessante agora é a gente vir aqui e ver o que que, o que que a gente vai ganhar entregando essa missão. Espero que seja algo muito bom, tá, espero que seja algo muito bom, porque pelo tempo que isso aqui me custou pra poder, né, E, cara, eu tô com medo da próxima missão, porque, tipo assim, provavelmente vai pedir pra eu upar speed, tá. E eu acabei comprando o autoclick, é, porque, mano, tava difícil, eu queria, tipo, fazer as coisas enquanto tá no segundo monitor. Pera, ah, tá, 5 tropas de frieza, nossa, eu pensei, nossa, derrotar 5 frieza, aí é sacanagem, pera, agora deixa eu ver o que que eu ganhei. Ahn, soco pesado, soco sério, será que foi o soco sério? Ah, não, ó, o que eu ganhei foi a ocultação. Ahn, o que que será que eu faço com isso aqui? L. Ahn, M. Vamos ver. Caramba, mano, o negócio é muito doido, cara, peraí, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. O que que ele faz? Aproveite a energia de Hollow para obter um aumento de poder. Equipar esta transformação dará uma redução de 30% de dano e aumento de dano... Você acha que eu vou usar agora, é, é, o, o Ramon ou coisa? Eu vou, nada, mano. Eu vou, ó. E além do mais, eu fico muito mais doido, né, mano? Bom, vamos lá para as tropas do frieza. Tá, a missão aqui é um pouco mais simples, como vocês podem ver, só derrotar aqui os, os amiguinhos do frieza, né, mano? Então tá safe, tá de boa, a gente tá aqui, suavão de... Nossa senhora, que dano que tomou ali? Que dano que tomou o menino? Pronto. E, ó, upei bastante level aqui e eu não vou ganhar nada nessa missão, tipo, só uns money mesmo. E a tão temida missão chegou. Eu preciso upar 50 milhões de speed. Ai, vamos lá, né, deixa eu ver onde a gente consegue upar o nosso speed. Velocidade. Atualmente, de speed, eu tenho 18 milhões. Para eu poder upar speed, tipo, não tem muitos lugares, né? A gente tem aqui em My Hero Academy, que é um milhão. E o próximo seria com 100. Nossa, eu vou ter que upar em My Hero Academy. Nossa, aqui... Aqui deu uma dor no coração, mano. Mas... Vamos lá, né? Vamos lá, porque aqui... É o... É tipo uma pista de corrida da Way, né? E da EA? Way? Uá? E a gente só tem que ficar correndo de um lado pro outro aqui, cara. Tipo, não tem muito o que fazer, não. Eu vou ficar correndo e dando espadada, cara. É o que dá pra fazer. Ou eu dou espadada, ou eu dou soco, né, mano? E daí vai upando os dois ao mesmo tempo. Mas eu tenho que ficar aqui, correndo. Tá, se liga só, rapaziada. Eu... Eu fiquei farmando um pouquinho mais ali de velocidade, só pra, tipo, poder vir testar a minha velocidade aqui e ver quanto eu vou ganhar. Eu, na realidade, eu queria pegar... Deixa eu ver aqui. Corre, corre. Nossa, 4.3 milhões. É disso que eu tava precisando. Porque daí, ó... Eu upo bem mais rápido. Tá vendo? Nossa... Mano, tipo assim, eu tava ganhando 500 mil. Agora, tipo, eu tô ganhando 4.1 milhões cada vez que eu ando. Enfim. Ah, isso porque eu tô com um boost, tá? Eu tive um boostzinho aqui. É que, na realidade, eu quero upar um pouquinho do meu level de velocidade. Pegar level 70 pra eu, pelo menos, correr um pouquinho mais rápido. E, cara, olha isso daqui, mano. Tipo... Ah, eu ia falar que era o que eu mais tinha, mas, pô, ali eu só tenho... Os outros eu tenho tudo bilhões. Só speed que eu tenho milhões, né, mano? Então, ó, já tô chegando no 70. E vamos lá. Mec, mec, mec. Pronto. Daí eu posso aumentar mais um nivelzinho aqui. Pera, eu tô no 70. Oxi. Ah, não. Eu tô indo pro 70 agora. Desculpa. Confudi aqui. Troquei as bolas. Mas isso daqui a gente pega rapidinho, pô. Agora é bem mais fácil, mano. O ruim... O chato do speed, né? É que, tipo assim, eu tenho que, basicamente... Eu tenho que ficar andando, né? Tipo, não tem como a gente farmar e ficar aqui. Isso é uma coisa um pouco triste. Mas outra coisa que é boa, né? Que isso não me deixa triste. É que eu vou ganhar uma outra locomoção, tá? Eu vou ganhar, tipo, o voo psíquico. Que esse eu tô curioso pra poder testar. Então, deixa eu já vir aqui logo resgatar a minha missão. E vamos lá. Tá, peguei o voo psíquico. Safe. Não, pera que eu preciso mudar aqui. Deixa eu ver aqui. Poderes. Eu acho que... Não, não fica aqui, né? Poderes não. Campeões. Agora, especiais é aqui? É... Aí eu... Aí eu tô de F, cara. Você identifica a locomoção. Ah, velocidade, né? Ó, aqui é o guepo, né? Essas coisas. Ué, onde que fica? Ah, eu peguei um milhão e pouco, mano. Dá pra eu... Vou colocar aqui e eu acho que eu vou colocar em... Força, talvez? Depois eu... Depois eu... Cara, aonde que é o... A locomoção. Não é? Kirk... Não, aqui não é. Especiais não é. Campeões também não é. Não é em poderes? Lascou. Ah, tá aqui, hein? Mochila, mano. Deixa eu equipar aqui. E voa o psíquico. Nossa, é bem mais rápido, mano. Você tá doido? E é bem melhor de voar. Tipo, nossa senhora. É... Incansavelmente, tá? E agora eu preciso ganhar um trilhão de... Meu Deus do céu. Tá. Já que a gente tá nesse impasse, eu vou fazer o seguinte já. Eu vou fazer o que é óbvio, né, mano? Já faz um tempo que eu tô querendo fazer isso com o meu Rengoku. Então eu vou selecionar ele aqui. Vamos ver, ó. Ele tá dando 30 de durabilidade, 30 de espada e 30 de força. Vamos colocar ele shine aqui. E vamos ver quanto que ele vai... Quanto que ele vai fazer pra nós. Nossa. Mas ficou ridículo, rapaz. Mas ficou ridículo. Deixa eu ver quanto que ele vai lançar agora pra nós. Se mudou alguma coisa. 45, 45, 45. Tipo, já... Pô, já deu uma... Mas, pô... Bichinho virou... Vendedor de... Mano, por que que tá com uma rosquinha na cabeça, cara? Enfim, de qualquer jeito agora a gente pode... Deixa eu ver onde a gente pode upar a força. Que agora a gente tem... 100 bilhões, né, mano? Onde que eu posso upar a força agora com 100 bilhões? Acho que eu não posso upar em lugar nenhum, né? Ah, não. Ah, eu posso upar em cima da Laboon. Ok, interessante. Já é pelo menos alguma coisa, né? E por que... Ah, eu achei que era lá em cima, mas é aqui embaixo, ó. Bom, agora eu posso upar aqui na Laboon. Deixa eu ver quanto que eu vou ganhar dando cada soque. 86 milhões. Cara... Mexa isso aqui, tá? Mexa isso aqui. Bom, bom... Tipo, obviamente que eu acho que não vai ser tão rápido igual a uma gine aí que seria, mas, né? Um trilhão eu acho que não é tão distante assim. Se falar que o papai não tá tryhard é porque mentiu, tá? E agora deixa eu já aproveitar e eu vou vir aqui pro... Sobe! Sobe! Sobe, rapaz! Eu vou aproveitar e já vou vir pra cá. E, cara, legal que essa missão vai me dar esse flare solar e 1.8 milhões de iene, cara. Isso pra mim vai ser muita coisa. Se não entender, tipo, por que vai ser muita coisa. Enfim, tô com quase 2 milhões ali. Agora é 1 trilhão de chakra, 1 trilhão de espadas. E eu já vou fazer o seguinte. Eu já vou dar aquela melhoradinha aqui e aquela melhoradinha aqui. Porque vai ser os dois que eu vou acabar upando, né? Então tá os dois aqui já upado. E o negócio agora é o seguinte. Eu quero ver qual que é desse flare solar aí, mano. Poderes? Vamos ver aí. Eu acho que é alguma coisa com chakra. Flare solar. A gente pode colocar no lugar do quê? Vou colocar no lugar do Kamehameha, mano. O Kamehameha já foi. O Kamehameha já foi. Pronto. Vamos ver. Flare solar. Vambora. Ah. É só isso? É só isso? É só isso, Flare solar? Obviamente que aqui vai matar. Porque, né? Nós tá muito forte. Bom, agora eu tenho uma missão, né? É pegar um trilhão em espada e um trilhão em chakra. Mas a gente consegue. Vambora. Mães. Olha aí na minha cabeça ia ser mais engraçado. Eu tava aqui fazendo alguma missão secundária, né? Pra poder me sentir, sei lá, mano. E eu acabei de fazer a missão do Jiraya, né? Eu tinha que derrotar o nosso querido e digníssimo Shukaku ali como última missão. E parece que eu ganhei uma montaria, né, mano? Aqui, sapo. Deixa eu ver o que é isso aqui. Que brisa, mano. Ó. Caramba. Isso aqui é muito bem feito, tá? Muito da hora. Bom, não é a melhor montaria, né? Mas eu peguei aqui, tô fazendo algumas missões secundárias. Sinceramente, não sei o que acaba sendo melhor, né? Mas, enfim. Ainda tô upando aqui. Então, assim, só queria mostrar pra vocês que eu peguei a missão. Tem uma outra missão que eu acabei pegando também. Só que é a missão do... Do Nagato. E aí, essa missão, ela já é um pouquinho mais complicada. Porque, tipo, eu tenho que pegar 5 mil pontos de chakra. É, tipo, como se eu clicasse 5 mil vezes, tá ligado? Então, como eu tô upando a espada, nós tá no Dali. Eu queria ver se tem o Milhawk, mano. Pra poder, tipo, pegar uma espada melhor. Porque, pô, mano. Essa minha espadinha aqui tá muito fraca. Mas eu não sei se missão secundária dá espada. E aí, eu tô... Obrigado.